Hoje é sexta-feira, estamos no meio de um feriadão e claro, tem coisa boa acontecendo no interior do estado. Branca Salgueiro vai contar tudo pra gente, pode rodar a nossa agenda cultural. Já está em cartaz nos cinemas o filme Baywatch, que conta a história de um salva-vidas que está ensinando os serviços ao amigo recruta e acaba descobrindo uma conspiração criminosa que compromete o futuro da praia. Ainda falando em cinema, o humorista Marcos Magela está em cartaz na telona interpretando um tio trambiqueiro de marca maior que adora se disfarçar pra arrancar dinheiro dos inocentes. Vai pro aeroporto. A gente segura a barra aqui. Vocês dois juntos, um motafogo nessa casa. A tradicional Festa do Tomate vai tomar conta da cidade de Pati de Alferes esse final de semana. Hoje à noite, quem recebe os fãs é a dupla Mateus e Cauã no palco principal do evento. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Amanhã é a vez de Maiara e Maraís animar a noite. E no domingo, de graça, é o cantor belo quem canta os maiores sucessos do pagode. Quando menos esperava o teu perfume estava aqui espalhado pelo ar me chamando... ... ...